Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Sua gratidão moverá montanhas, abrirá todas as portas, quebrará todas as correntes que te aprisionam numa vida com problemas e dificuldades. Simplesmente agradeça a Deus por tudo e veja a sua vida ser transformada bem diante dos seus olhos. A gratidão e o perdão são duas ferramentas essenciais para retirar todo o peso negativo da sua vida e assim permitir que você se conecte com o poder de Deus, o poder que transforma a sua vida. Eu te convido neste momento a fechar os olhos. Respire profundamente. Agora diga em sua mente. Gratidão, Deus, por este dia. Gratidão, Deus, por minha vida. Gratidão, Deus, por me guiar na direção certa. Gratidão, Deus, por mover montanhas e abrir os meus caminhos. Respire fundo de novo. Agora pense na sua maior dificuldade neste momento. Qual é este problema? Qual é essa dificuldade? Pensando nessa barreira que está bloqueando a sua vida, diga agora com fé e confiança. Deus, eu te entrego este problema e sei que a solução está chegando. Muito obrigado por passar na frente e me ajudar a superar. Deus, eu te entrego este problema e sei que a solução está chegando. Muito obrigado por passar na frente e me ajudar a superar. Respire profundamente. Agora lembre-se de outros momentos da sua vida, onde tudo parecia sem saída e, com sua fé e confiança, Deus moveu montanhas e, no final, tudo acabou bem. Lembre deste momento. Viu como Deus nunca te desampara? Viu como Deus nunca te desampara? Hoje pode estar doendo. Hoje pode estar difícil. Mas Deus sempre dá um jeito de resolver tudo. Quando você confia e agradece, mesmo antes de acontecer, Deus move todas as montanhas. Respire profundamente. Sinta sua confiança em Deus se ampliando. Agora repita em sua mente. Gratidão, Deus, por este dia. Gratidão, Deus, por me guiar na direção certa. Gratidão, Deus, por mover montanhas e abrir meus caminhos. Deus, muito obrigado por reescrever a minha história. Deus, muito obrigado por abrir os meus olhos para ver a verdade. Deus, muito obrigado por me ajudar a superar todas as barreiras. Gratidão, Deus, por mim e a família. Gratidão, Deus, por meus amigos. Gratidão, Deus, por meu trabalho e estudo. Gratidão, Deus, por mover as montanhas e encher a minha vida com amor e paz. Gratidão, Deus, por mover as montanhas e preencher o meu lar com união e respeito. Gratidão, Deus, por mover as montanhas e encher a minha vida com abundância e prosperidade. Gratidão, Deus, por mover as montanhas e me permitir alcançar uma nova realidade. Gratidão, Deus, por mover as montanhas e me permitir alcançar uma nova realidade. Respire profundamente. Sinta realmente Deus tocando em sua vida, Deus tocando em sua casa, em sua família, transformando-o completamente. Tudo está sendo transformado neste momento porque você agradece e permite que Deus haja. Agora eu te convido a apresentar os seus outros pedidos a Deus. Lembre sempre de apresentar estes pedidos com gratidão, na certeza de que é só um lembrete, porque você sabe que Deus conhece suas necessidades e, o mais importante, Deus já fez o melhor. Apresente seus pedidos a partir de um estado de gratidão. Agora simplesmente escute a oração da gratidão, enquanto você apenas sente-se bem, imaginando uma vida feliz e abençoada, com a certeza que Deus está fazendo o melhor por você. Veja seus sonhos se tornando realidade e sinta gratidão. Gratidão, Deus, por este dia. Gratidão, Deus, por minha vida. Gratidão, Deus, por me guiar na direção certa. Gratidão, Deus, por mover montanhas e abrir meus caminhos. Deus, muito obrigado por reescrever a minha história. Deus, muito obrigado por abrir os meus olhos para ver a verdade. Deus, muito obrigado por me ajudar a superar todas as barreiras. aqui e agora eu me sinto feliz por saber que milagres acontecem o tempo todo. Aqui e agora eu me sinto feliz por saber que todos os meus sonhos estão sendo moldados por seu amor. Gratidão, Deus, por minha família. Gratidão, Deus, por meus amigos. Gratidão, Deus, por meu trabalho e estudo. Gratidão, Deus, por mover as montanhas e encher o meu corpo com saúde. Gratidão, Deus, por mover as montanhas e preencher o meu lar com união e respeito. Gratidão, Deus, por mover as montanhas e encher a minha vida com abundância e prosperidade. Gratidão, Deus, por mover as montanhas e me permitir alcançar uma nova realidade. Pronto, as montanhas já foram removidas e agora você pode abrir os olhos e seguir a sua vida com Deus na frente, guiando os seus passos. Dê um sorriso neste momento. Se você gostou desta oração, é seu dever deixar um like neste vídeo e ainda compartilhar esta oração com as pessoas que você ama. Se você quiser continuar agradecendo a Deus por sua vida, clique neste vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Eu sou Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor. Se você quiser continuar agradecendo a Deus.